Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Este é o Visual, a hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com.br visual tv brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. A cada momento surge uma nova rede social no mundo. Umas ganham força e outras não. Mas uma que está à moda entre jovens é o Snapchat. Veja a reportagem de Fabrício Cambuim, que vai explicar como funciona esse aplicativo. Nada de Facebook, Twitter ou Instagram. A febre do momento entre os jovens é o Snapchat. Uma rede social de mensagens instantâneas que pode ser usada para enviar fotos ou vídeos. Em todo o mundo já são cerca de 150 milhões de usuários. Segundo eles, o grande diferencial do Snapchat é que o conteúdo postado na rede só dura 24 horas. Depois desse tempo, ele é deletado automaticamente pelo próprio aplicativo. Para este professor especialista em redes sociais, é justamente essa autodestruição de conteúdo o que torna o Snapchat viciante. É o grande pulo do gato, do Snapchat, que ele torna você uma pessoa viciada. Se eu não estiver conectado no Snapchat 24 horas, eu vou perder tudo aquilo que foi postado pela pessoa que eu sigo. Para a Tamara e o Caio, o Snapchat, além de ser mais informal do que outras redes sociais, ajuda a aproximar mais de amigos e artistas. Se a gente gosta de um blogueiro, de um cantor, a gente pode ver a vida pessoal e corrida deles sem roteiro, porque é realmente a vida deles que eles botam no Snapchat. Não é tipo Instagram. Instagram você não. Que a gente pode ver qualquer hora. Instagram, você tem o acesso da foto no horário que você quer e você posta a melhor foto. No Snapchat não, é coisa mais sem filtro. Em período de provas e tal, geralmente eu, por exemplo, eu apago os aplicativos, aí passo o período e baixo de novo. Porque, querendo ou não, é uma distração. Bom dia, uma das para-atletas que garantiu a vaga para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro foi a ciclista Jade Malavaze, que pedala sua bicicleta, uma handbike com as mãos. Ou seria mão d'á-la, né? Ela testou o percurso de 15 quilômetros no Pontal, zona oeste do Rio de Janeiro, em que vai competir duas provas. E nos contou que a disputa deve ser muito rápida. Isso porque a maior parte do terreno é plano. Mesmo assim, com muita velocidade, é preciso ter muito cuidado nas curvas, que são poucas, mas são bem fechadas em 180 graus. Agora, quem periga ficar fora da Paralimpíada é a equipe russa. A agência mundial antidoping, a UADA, recomendou ao Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, a rejeitar as inscrições dos para-atletas russos. Isso devido ao esquema ilegal que burlava o controle antidoping, que foi denunciado e que até adulterava testes positivos de atletas. O IPC vai se reunir hoje para decidir quais atitudes deve tomar. Os golpes financeiros geram prejuízo de quase 2 bilhões de reais por ano no Brasil. São cerca de 5 mil tentativas de fraudes por dia. E o aumento crescente do uso da internet para o acesso de contas bancárias obriga as pessoas a tomarem ainda mais cuidado. O Adriano sofreu dois golpes em menos de um mês. Num deles, houve um saque de 2 mil reais à conta. No outro, o prejuízo foi ainda maior. 20 mil teve ainda uma tentativa de fraude, quando o objetivo era deixar o sistema do banco mais seguro. Lá em São Paulo, tentaram fazer esse cadastramento biométrico lá em São Paulo, passando por mim. Na verdade, não era eu. Este dentista, que não quis mostrar o rosto, também teve a conta invadida. Mais de 100 mil reais foram retirados de uma hora para outra. Para bloquear o chip, não conseguir acesso informando as mensagens, no primeiro dia, dia 7, 99 mil e 800, no dia 8, 65 mil e 300 reais. Quando a fraude ocorre por erro da instituição financeira, o dinheiro é devolvido. Mas a dor de cabeça fica. A Federação dos Bancos estima em 1 bilhão e 800 milhões de reais os prejuízos causados por esse tipo de golpe. Internet e celular são os principais alvos. Afinal, representam 6 de cada 10 operações bancárias. E olha que as fraudes em bancos e financeiras estão só em terceiro lugar na lista dos golpes mais comuns hoje. Segundo a Serasa Experian, em primeiro lugar estão as empresas de telefonia, com abertura de conta e compra de celulares, por exemplo, com documento falso. Na sequência, aparece o setor de serviços. Em Brasília, os casos de estelionato registrados nas delegacias subiram 26% este ano. Este delegado afirma que o ambiente virtual facilita a ação dos bandidos. Por isso, pede cautela ao acessar e principalmente comprar pela internet. O site sempre deve conter um telefone de contato, tem que ter o endereço se houver uma empresa física, deve ter a inscrição estadual, deve ter o CNPJ. Então, a pessoa tem que se cercar de cuidados para não cair em golpes. Depois de uma tentativa de golpe militar na Turquia, a comunidade internacional teme que o governo turco comande uma caça às bruxas. A União Europeia pediu moderação, a mesma posição dos Estados Unidos. O secretário de Estado, John Kerry, defendeu que se faça justiça, mas pediu calma e estabilidade. O presidente Recep Tayyip Erdogan saiu fortalecido e parte da população, que foi às ruas se manifestar a favor dele, chegou a pedir a pena de morte para os acusados de golpe. Erdogan não descartou a possibilidade e disse que vai sancionar a lei se o parlamento aprovar. A ONU disse que a volta da pena de morte seria uma violação ao direito internacional. Foi identificado o sargento da Marinha que matou três policiais e deixou outros três feridos em Baton Rouge, nos Estados Unidos. Gavin e Eugênio Long aparecem em dois vídeos publicados no YouTube falando sobre o ataque de Dallas, em que um atirador negro matou cinco policiais brancos no início do mês. Ele chama as mortes de ato de justiça. No ataque, a polícia recebeu um aviso sobre um tiroteio, mas percebeu ser uma emboscada quando chegou ao local. Os policiais trocaram tiros com um homem, que vestia roupas pretas e uma máscara. Esta semana, uma brasileira foi confirmada como uma das vítimas do ataque à Nice, na França. Elisabeth Cristina Ribeiro estava desaparecida desde o ataque, quando foi levada pelos bombeiros. Ela morreu junto à filha caçula, Kayla, de seis anos. O pai, um suíço, conseguiu salvar as outras duas filhas do casal. Eles moravam na Suíça e passavam as férias em Nice. 84 pessoas morreram no atentado. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria de outro ataque, desta vez realizado por um refugiado afegão, que deixou quatro feridos em um trem na Alemanha. O homem entrou em um trem com um machado e uma faca e começou a atacar passageiros. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e 14 estavam em estado de choque e tiveram atendimento psicológico. Segundo a imprensa alemã, ele teria gritado Deus é grande antes do ataque. O jovem foi perseguido e morto a tiros pela polícia. Donald Trump foi confirmado esta semana como candidato republicano à presidência. Mas foi o discurso da esposa dele que chamou a atenção da imprensa. Melania Trump está sendo acusada de plagiar parte do discurso de Michelle Obama na Convenção Democrata de 2008. A campanha de Trump alega que as palavras usadas são muito comuns. Um dos principais destaques da equipe paralímpica do Brasil é a mineira Terezinha Guilhermina. E agora vamos relembrar a história dessa estrela do atletismo do país. Eu sou Terezinha Guilhermina, atleta paralímpica, campeã e recordista mundial nas provas dos 100, 200 e 400 metros. Eu comecei no atletismo em 2000, quando eu soube de um projeto da Prefeitura de Betim que ofereceria atletismo e natação para pessoas com deficiência. Como eu tinha acabado de concluir o segundo grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho, eu me inscrevia a princípio para natação porque eu tinha maior, mas eu queria correr. E como eu não tinha tênis, eu contei para minha irmã e ela me deu o tênis e foi assim que eu comecei. Tenho retinose pigmentar, que é devido aos meus pais serem primos. Eu sou de uma família de dois irmãos cujos cinco são deficientes visuais. Como a doença é progressiva, o meu campo visual foi fechando e hoje eu tenho só percepção de luzes. Eu falo que Deus não errou quando me fez com deficiência visual. Ele deu os olhos para quem estava do meu lado. Quando é necessário, eu peço emprestado. Se não me emprestar, o problema é delas. E para mim, ser cego é uma arte, trombar faz parte, sair da frente que eu estou correndo. Embora eu não veja, eu gosto que as pessoas me vejam coloridas. Não precisa estar bonita, deixe que seja colorida. E eu acredito que o mundo das pessoas tem a cor que ela quer. E o meu mundo é colorido. Embora a minha vida seja muito rápida e tudo seja muito veloz e colorido, eu tenho momentos realmente inesquecíveis e que podem ter durado poucos segundos, mas permanecerão na minha memória para o resto da minha vida. A medalha de ouro e o recorde mundial nos 100 metros me deu a colocação no Guinness Book como a atleta cega mais rápida do mundo. Eu acho que esse foi o meu maior título e uma experiência singular, já que desde criança eu sempre sonhei em ser a melhor do mundo em alguma coisa. Eu estive em Atenas, em Pequim, em Londres, e a mentalidade da sociedade depois das Paralimpíadas pôde ter um choque de realidade e uma mudança significativa no que tange a questão das deficiências. E a minha torcida é que isso aconteça no Brasil. Como atleta, conquistar marcas que eu ainda não tenho. Eu sou psicóloga e eu quero fazer mestrado e doutorado na área de psicologia de esporte. Eu entreguei tudo para Deus e sei que vai acontecer na hora certa. Eu falo que um artista nasceu para fazer arte, seja pintor, seja ator. Eu nasci para correr. A pista é o meu palco. É hora de dar o meu show. E o visual está terminando? Não se esqueça, você tem mais do visual na internet. E também pelo nosso WhatsApp. Anote o número 021-974-522-300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você. Tchau, tchau.